MÚSICA Tá com a tropa do Jaca novinha, tu passa mal Tá com a tropa do Jaca novinha, tu passa mal Mas se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Uma cabeçada dela, uma cabeçada fora Vem me dar peruca, vem me dar peruca, vem me dar peruca É tapar a cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e limpada no crelo É tapar a cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e limpada no crelo É tapar a cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e limpada no crelo É tapar a cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e limpada no crelo Tá com a tropa do Jaca novinha, tu passa mal Mas se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Uma cabeçada dela, uma cabeçada fora Uma cabeçada dela, uma cabeçada fora Vem me dar peruca, vem me dar peruca, vem me dar peruca, vem me dar peruca É tapar a cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e limpada no crelo É tapar, é tapar, é tapar, é tapa, é tapa na xerê que é fidelha e é fulmos ele É tapar, é tapa, é tapa, é tapa, é tapa na xerê que é fidelha e é fulmos ele E aí